Não Fique Assim É quando menos se espera Que a tempestade vem E junto a decepção inesperada Mas não é hora de parar Não deixe o momento confundir teu coração Não é o fim da história ainda A continuação E é Deus quem escreve cada página E se essa página te faz chorar Não perca a fé, não pare de lutar Deus está no controle da situação E a chave da vitória está em tuas mãos Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar Quando ao teu retorno a Deus está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue fiel a Ele Não diga que estás só Olhe para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Se eleve o vardo que Ele tem Coloque tua fé em ação Pois no momento certo vem a provisão Deus está no controle Continua infiel a Ele Continua infiel a Ele Você recebe essa palavra Você já consegue sentir o mover dele Pela tua vida Aleluia Mas não é hora de parar Não deixe o momento Confundir teu coração Não, não é o fim da história Ainda há continuação E é Deus quem escreve cada página E se essa página te faz chorar Não perca a fé Não pare de lutar Deus está no controle da situação E a chave da vitória está em tuas mãos Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar Quando ao teu redor Nada está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue fiel somente a Ele Não diga que estás só Olha para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Você leve o fardo que Ele tem Coloque sua fé em ação Pois no momento certo Vem a provisão Deus está no controle Continue fiel a Ele Escute E o choro pode durar Uma noite Mas pela amanhã Mas pela amanhã tem resposta E a resposta Tem mudança A tua vida tem novidade chegando, chegando, chegando Eu profetizo mudança Deus está te levantando Te revestindo com fogo Tem renovo, tem renovo, tem renovo O Espírito Santo de Deus, Ele mandou te dizer Que Ele tem renovo pra tua vida Ele tem uma unção nova Ele tem uma unção dobrada, ousadinha Você recebe, você crê Então seja cheio, 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 cheio Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louvar, não pare Quando o teu redondo a Deus está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Continue trial somente a Ele Não diga que estás só Olhe para o alto que o socorro vem Não digas que não vai suportar Se eleve o fardo que Ele tem Coloque sua venhação Pois no momento certo vem a provisão Deus está no controle Continue fiel a Ele Continue a adorar Pois no momento certo Deus te responderá Josafá ele obteve uma vitória inusitada Que aos nossos olhos E se bobear os olhos dos soldados Era impossível de vencer Mas Ele colocou a fé dEle na frente Ele colocou os levitas À frente da batalha Para eles louvarem E adorarem a Deus O que que Paulo e Silas fizeram na prisão? Eles louvaram e adoraram a Deus Cadeias quebraram Cadeias se despedaçaram Sabe o que que eu quero te dizer com isso? A tua adoração Ela precisa ser maior do que a tua luta A tua adoração Ela precisa ser maior do que essa prova que você está passando A tua adoração Ela precisa ser maior do que essa angústia Ah Rebeca, mas você não me conhece Você não sabe o que eu estou passando Você não sabe o que eu estou sentindo O meu Deus Ele te conhece O meu Deus Ele sabe o que você precisa O meu Deus Ele sabe da sua necessidade E hoje Ele está perguntando pra você Você quer reclamar ou você quer adorar? Quantos querem adorar a Ele E receber a tua vitória? Então adore comigo Abre o seu peito agora e diga Não pare de adorar Quando a tempestade vem Não pare de louco Não pare Quando ao teu redor Nada está bem Não pare de orar Quando as lágrimas quiserem te calar Calar Continue fiel a Ele Não diga que estás só Olhe para o alto Que de lá vem o teu socorro Não digas que não vai suportar Se leve o fardo que Ele tem Coloque sua fé em ação Pois no momento Deus está no controle Continue fiel a Ele Continue a adorar Pois no momento certo A resposta para a tua vida Chegará Aleluia Chegará Deus está no controle Continue fiel a Ele Escute E o choro pode durar Uma noite